O caso veio à tona depois que uma médica de Goiânia publicou a denúncia nas redes sociais. No cartão de vacinação dela, constam duas doses aplicadas da Coronavac nos meses de janeiro e fevereiro. Mas no site do SUS, aparece como se ela tivesse tomado uma terceira dose no início de fevereiro, dessa vez da AstraZeneca, que ela diz não ter recebido. Depois da publicação, outros médicos goianos relataram o mesmo. Por telefone, nossa produção conversou com uma profissional que não quis se identificar. A médica explica que ainda não teve tempo de registrar uma reclamação. Eu estou tomando um câncer. Eu estou aqui com uma carga horária maior de 14 horas. A gente está morrendo, mas pode ser de máfia também. Pode ser a gente colocando que a gente tomou alguma dose para vender essa dose para alguém. E geramos confiança. Mas pelo menos três médicos já formalizaram a denúncia no Conselho Regional de Medicina e no Ministério Público. A responsabilidade é da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que já admitiu que a falha aconteceu no cartão de vacinação de cerca de 2 mil profissionais. O órgão abriu uma investigação, mas explica que nenhuma dose foi desviada. Tudo não teria passado de um erro no sistema. Nós já informamos imediatamente ao Ministério Público também, para que caso houvesse alguma denúncia em desfavor do profissional médico, que eles soubessem que não foi máfia desse profissional.